Vai, eu dou uma ficha! Ah, as crianças! Toda vez que vejo uma, sofro porque as amo demais. Pois não vejo em seus rostinhos nenhum sinal de renovação. Vejo apenas pequeninas e pequeninos heróis trágicos, que daqui a pouco farão rodar a roda do mesmo. Recebem como herança odiosos patrimônios morais e uma lista imensa de obrigatoriedades como prêmio de consolação. Pobres condenados! E como disse, certa vez, um filósofo romano, Ninguém, tu me dizes, nos consultou. Sobre nós foram consultados nossos pais, que, conhecendo as condições da vida, a esta nos trouxeram. Saudações libertárias, saudações libertinas. Sou Saibionte-1, a voz. Ele é o Saibionte Zero, a presente. Vivemos em Cyborgânia, em sua era orgulhosamente primitiva. Aqui é um espaço-tempo que, em sua evolução, ao acaso, tornou-se uma forma de vida. Vida artificial em um planeta de vidas pretensamente naturais, chamado Terra. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindos aqui, a um outro quilombo, que em Cigania é possível indigenizar-se. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindos. C Molικunista! Sejam bem-vindos e sejam bem-vindos em toda essa Ainda, Sêneca. Mas nesse lugar estarão milhares de pragas do corpo e da alma. Guerras, latrocínios, veneno, naufrágio, desequilíbrios do clima e do corpo, prematuras perdas dos entes mais queridos e a morte que é incerta se será doce ou se será em meio a pena e tormento. Delibera contigo mesmo e ponderás o que desejas. Agora te pergunto, o que passa em sua cabeça ao pensar em ter filhos e ou filhas? O que passa em sua cabeça gerar uma criança? Quais são suas intenções quando pensas em procriar? Do que você pensa em desviar sua atenção trazendo a esse mundo uma criança? Pobres crianças. Tu e as recém-chegadas. Você me afirma e pergunta-se, sim, e o valor da vida? A vida não tem algum valor? Eu lhe nego e respondo, não, não desvie o assunto. Nos prendamos a atenção ao nosso dia a dia. Pois se há um conhecimento que nos interessa, ele sempre advirte em nosso pensar próprio, acerca do meu e do teu, anteontem, ontem e hoje. Também lhe responderia seguindo outra negação. Não, não sou um apocalíptico, nem um profeta, nem um futurologo. Apenas olhe para o futuro percorrendo o passado e o presente. Feito isso, eu sigo em frente. Tu achas ser capaz de gerar uma geração de pessoas melhores que tu? Tu achas ser capaz de construir um mundo melhor? Ou tu achas ser capaz de destruir este mundo de até então? O quanto você é capaz de lidar com sua própria vida? Como se lida com a vida dos outros, já nascidos? Como os outros, já nascidos, lidam com tua vida? Haha, quantas questões perturbadoras, não é mesmo? Não chores mais, minha criança. Sinto eu não poder te dar um colo confortante agora. Mas faço um convite. Que tal nos empenharmos a inventar uma arte mais sublime que todas de até então? Que tal inventarmos a arte de viver para a última geração? Sim, o que significa ser a última geração? É toda pessoa que a partir de agora se abstém de procriar. Sim, que tal nos inturgirmos contra o manual de obrigações do nasciduro? Hã? O que você me diz? Manual de obrigações no nasciduro? Sim, aquele que nos obrigam a realizar desde que nos fizeram nascer. Lembra? Aquele. Recitado 24 horas por dia, sem interrupção. Recitado por religiosos, por filósofos afirmativos. Recitado por marqueteiros de todos os calibros. Artistas. Recitado por artistas estatais, etc. Sim, aquele que diz. Todo nasciduro é obrigado, custe o que custar, a valorizar afirmativamente a vida. Todo nasciduro é obrigado, custe o que custar, a dar significados positivos à dor. Todo nasciduro é obrigado, a custe o que custar, viver intensamente para esquecer que nós, um dia, iremos morrer. Todo nasciduro é obrigado, custe o que custar, a apreciar o mundo como melhor ou como estágio para outro melhor. Todo nasciduro é obrigado, custe o que custar, a se prender a cada ínfimo prazer, como se fosse o máximo prazer. E então, que tal? Vamos? Surgir contra essa coisa toda? Que tal essa insurreição contra o ocultamento sistemático do não ser, constitutivo de todo ser? Hã? Bom, ok, só pra gente começar de algum lugar, eu trouxe um rascunho. Quer ver? Biologia. O que seria a biologia para a última geração? Velho discurso, que tentou um dia ser uma religião, até o momento em que ela pôde matar artificialmente a morte e foi esquecida. Religião. Vício que constitui pavor para a última geração. Medicina. Grande aliada da continuidade, que após ser liberta do vício da religião, tornou o suicídio a única forma artística de morrer. Ética. Reduzida a dois atos, apenas. Não gerar mais uma vida, a não ser uma vida artificial, e não tirar uma vida de alguém, se a contragosto, desta. Política. Insurgir contra o manual da obrigatoriedade do nascituro. Economia. Tudo é propriedade de todos e todas. O valor de todas as coisas estão equiparados. Nada vale mais ou nada vale menos que outra coisa. Antropologia. Antropologia. O ser humano é um dado pertencente ao passado. E essa ciência, assim, passa a ser chamada de antropologia. Mecatrônica. Ciência responsável por guardar o patrimônio histórico-cultural da humanidade após a última geração deixar a Terra. Filosofia. Estar de pé, satisfeita, por ver tudo o que a humanidade realizou de melhor e alegre, por jamais condenar ninguém ao nascimento. E arte. Fazer parte do bem viver da última geração. Coexistência entre as pessoas nascidas, até então, que voluntariamente não mais farão ninguém nascer. Bom, não vou amaldiçoar pais e mães que fizeram nascer alguém até este exato segundo. Após ele, amaldiçoa todo pai e toda mãe que fizeram alguém nascer. Valendo! Bom, eu queria ilustrar essa arte de viver para a última geração com um conto indígena chamado Origem das Estrelas. Antigamente, as mulheres foram em busca de milho. Mas acharam pouquíssimo. Somente algumas respigas cada uma. Levaram depois um menino. E desta vez, foram mais afortunados. Porque acharam uma grande quantidade de milho. E no mesmo lugar, o socaram para fazer pão e bolo para os homens que tinham ido a caça. O menino conseguiu subtrair grande quantidade de milho em grão. E, para esconder o furto às mulheres, voltou à sua cabana. Encheu umas taquaras que preparou de propósito em grande quantidade. Tirou o milho e o entregou à avó, dizendo Nossas mães, lá no bosque, fazem pão de milho. Fazem um para mim, porque quero comê-lo com meus amigos. A avó o satisfez. Quando o pão estava pronto, ele e seus amigos comeram. Depois, cortaram os braços e a língua à avó. Para não manifestasse o furto cometido. E não se opusesse a quanto tinham determinado fazer. Para o mesmo fim, cortaram a língua de um belo papagaio doméstico. E puseram em liberdade todos os pássaros criados na aldeia. Tinham resolvido fugir para o céu, temendo a ira de seus pais e mães. Dirigiram-se para a floresta. Chamaram o Piodudo, colibri. E colocaram-lhe no bico a ponta de uma compridíssima corda, dizendo Pega, voa-te, e amarra a ponta sobre esse pó e a outra extremidade, que amarraremos na perna, prenderás lá em cima, no céu. Procure prendê-la solidamente numa árvore grossa de lá. O colibri fez como lhe foi dito. Então os meninos, um depois do outro, foram subindo. Primeiro pelo cipó, servindo-se dos nós que ele naturalmente possui, como de escada. Depois se penduraram na corda que o pássaro tinha colocado na extremidade do cipó. Então as mães voltaram e não acharam os filhos. Perguntaram à velha e ao papagaio Onde estão nossos filhos? Onde estão nossos filhos? Mas nem a velha nem o papagaio deram-lhe respostas. Uma delas, saindo ao aberto, viu uma corda que chegava até as nuvens e agarrada na mesma, uma longa fila de meninos, que escalava o céu. Ela avisou as outras mulheres e todas correram para a mata e começaram a chamar os meninos afetuosamente, para que descessem. Mas eles não lhes deram ouvido e continuaram a subir. Então as mães começaram a chorar e a esconjurar que descessem e voltassem a habitar com elas. Mas os meninos não só se fizeram de surdos aos pedidos de suas mães, mas até se apressaram em subir. Então aquelas mulheres, vendo que inúteis eram seus roubos, começaram também a subir pelo cipó. E terminada a tal ascensão, treparam pela corda, com o fim de alcançar seus filhos. O menino que tinha roubado o milho se colocou o último da fila e foi, portanto, o último a chegar ao céu. Quando chegou, viu que na corda, uma depois da outra, estavam agarradas todas as mulheres. Esses meninos desnaturados, como castigo da sua monstruosa maldade e ingratidão, foram condenados a olhar todas as noites fixamente à terra para ver o que aconteceu às suas mães. Seus olhos são as estrelas. Seus olhos são as estrelas. E aí E aí Amém.